de volta já aqui com bem assim pra gente fechar o programa de hoje nós vamos falar sobre a retomada do turismo aqui no nosso estado como é que está sendo quais são os cuidados que estão sendo tomados eles já participaram já anteciparam um pouquinho dessas informações mas agora a gente vai conversar com muito mais calma e muito mais tranquilidade casal querido e amado geral de tá muito obrigada pela participação pela presença de vocês aqui com a gente é sempre maravilhoso vamos lá 18 dias de viagem pelo litoral norte quero saber tudo comecem a contar agora como é que foi essa experiência então é foi ótimo gente ó litoral primeira coisa mara litoral norte está pronto para receber o pessoal eu acho que a gente já começa assim já já acho que a grande dúvida de todo mundo está relacionada como é que estão os protocolos né a nossa dúvida né é foi na chegada mesmo no início da temporada como seria ficou então aquela apreensão mas a temporada se desenrolou foram 18 dias onde a gente teve o foco em trabalhar hotéis e pousadas mostrar hotéis e pousadas como é que está essa retomada mesmo todos os procedimentos que estão tomando para tranquilizar todos que estão lá que segue nosso Instagram que estão aqui acompanhando a tv mar né gente deu aquela entrevista para realmente a gente sabe que muita gente ficou durante vários dias assim como a gente em casa em quarentena e com essa retomada gradativa com todos os cuidados é possível sim viajar dentro do nosso próprio estado é isso foi realmente o foco da nossa temporada é colocar a mesma cara e lá mostrar para vocês que vocês podem viajar dentro do estado e qual foi o resultado em desses 18 dias tá nosso resultado foi incrível a gente percebeu que tá todo mundo preparado né todo mundo se preparou realmente com muito afinco para receber os hóspedes como foco da nossa temporada era hospedagem então a gente mostrou muitos protocolos na retomada dos hotéis pousadas e resorts então tá todo mundo preparado no meio da nossa temporada começaram a ser liberados os passeios se a gente não fez porque o nosso foco era hospedagem mas a gente pode perceber que eles também estão preparados as capacidades estão reduzidas né geralmente os hotéis grandes e 50 por cento os passeios também 50 por cento então já você já tem uma segurança todo mundo de máscara às vezes com a de acrílico então você já sente se sente segura a gente voltou com toda segurança tem muita diferença do que era antes para o que tá agora vocês sentiram vocês são viajantes né vocês sentiram isso é o novo normal é o novo normal né eu acho que assim a gente sentiu principalmente é a consciência das pessoas de um modo geral por onde a gente passou né as pessoas estão muito mais precavidas é natural a gente ainda o vírus ainda existe ainda não tem uma vacina então as pessoas tomaram e assim eu vou te confessar em alguns momentos eu senti até melhor aquelas ocupações de hotéis que você via as lotação claro a gente tá falando aqui dos hoteleiros a gente quer o melhor para eles a gente sabe que a ocupação é importante mas você conseguir uma tranquilidade quem quer viajar nesse período gente aproveita porque é uma tranquilidade vocês vão conseguir é ter os hotéis com 50% da ocupação então é um novo normal a gastronomia comida ela vem de uma forma diferente né e o atendimento é personalizado é muito mais personalizado do que era a atenção tá maior a atenção tá muito maior a gente se sente muito melhor é quais são então aí as principais novidades quando a gente fala de hospedagem e de gastronomia sei que geral é do meu time né eu adoro não é a toa que eu conservo esse meu tipo físico sensacional eu também dá um trabalho tá mas a gente se esforça muito a gente se esforça vamos lá quais são as principais mudanças que a gente tem na hospedagem e na gastronomia falando de hospedagem né o check-in ele mudou muito vocês vão encontrar um novo tipo de check-in na maioria das vezes você vai receber um link via e-mail ou via whatsapp onde já vai adiantar seus dados isso vai facilitar menos contato e menos tempo e filas nas recepções de hotéis né mudou também o procedimento de cardápio dentro dos hotéis e programação a gente passou por hotéis por exemplo que tinha qr code já na recepção você lia o qr code já tinha toda a programação do hotel sim né os cardápios em alguns hotéis que tinham eram mais intimistas principalmente a gente recebeu cada o cardápio via whatsapp já fazia o pedido né e aí já linka com a gastronomia gastronomia também mudou você tem como a ocupação dos hotéis estão cada vez é tão reduzidas né nesse momento e a gente conseguiu fazer refeições em alguns momentos no próprio quarto sim a gente às vezes chegava de gravação e preferia fazer no quarto até para mostrar para todo mundo né ou no restaurante ou em áreas comuns do hotel então há uma flexibilidade maior para que vocês possam estar se alimentando e às vezes torna bem mais agradável a gente fez por exemplo uma tinha lá um um bangalô um bangalô com vista para o mar super romântico negócio muito legal você realmente você sente mais flexibilidade no atendimento então você se sente à vontade para tomar um café na praia para jantar no quarto além do que tem quando você vai comer no restaurante tem horários programados para que você chegue não fique muito tempo esperando não acaba com aquele tempo de espera você pode descansar mais e além dos procedimentos de check-in que ele falou o pessoal também higieniza a mala né afere a temperatura na chegada que isso também é muito importante voltando um pouquinho para gastronomia tudo vem embalado todo mundo que vem entregar é com máscara principalmente com a com protetor facial que é aquele de acrílico né então também trazendo a segurança as principais mudanças que a gente foi que foram essas foram essas assim levando em consideração é principalmente o cuidado né se estão tendo muito cuidado assim gente nós passamos por 15 empreendimentos diferentes ao longo dos 18 dias foi uma maratona realmente sim mas para mostrar para vocês que desde aquela pousada que é menor é mais intimista ou mais econômica até grandes hotéis e resorts eles estão tomando os seus cuidados cada um com sua particularidade mas está muito bacana e o serviço de quarto em como é que está sendo aí como é que vocês poderiam falar para a gente o serviço de quarto ele tá também personalizado geralmente todos os dias a camareira iria arrumar o seu quarto e isso agora a camareira só vai se você solicitar então se você se sente mais seguro que ninguém entre no seu quarto então você só pede a limpeza ao final no seu check-out então existe essa possibilidade como também de manter a camareira vindo arrumar elas todas protegidas também com todos os cuidados mas cada pessoa se sente mais confortável de uma forma né então a flexibilização disso também é importante eu pergunto isso porque às vezes é um curiosário né sim a gente chegou em alguns apartamentos por exemplo que eles não estão deixando nem a manta nem o edredom dentro do apartamento sim né isso era muito comum hoje você em alguns deles só fiquem atentos não passa em frio não eu não passo não porque eu tenho muita capa né só é solicitar na recepção é uma questão de segurança mesmo vem tudo embalado né a gente surpreendeu muito positivamente muito possivelmente e aí sobre os passeios negatá tava falando quando vocês estavam lá durante a temporada foi que eles foram liberados e aí vocês não fizeram nenhum passeio mas poderiam falar pra gente assim foi que vocês conseguiram ver relatar um pouco a gente a gente conseguiu ver a questão da capacidade né os buoys é transportando os passageiros com a capacidade menor uma ou duas pessoas no máximo não não fariam mais do que isso os passeios náuticos também embarcando menos gente dentro dos passeios então isso foi o que a gente conseguiu visualizar e todo mundo de máscara não só os motoristas os dias mas também os passageiros e a gente viu também assim a gente pode aproveitar sim muitas vezes a gente chega num destino e é fazer passeio é muito bom né as piscinas naturais da da costa dos corais como o próprio nome já diz são lindas são belíssimas mas tem um perfil também de você chegar a ficar na cadeira de praia do hotel ou eu fiz ao várias lives de manhã cedo eu gosto de andar muito cedo né e aí eu saí andando caminhando nas praias da da região as praias estavam sem desertas então assim é muita privacidade nesse momento os casais aí eu vamos lá fazer um negócio muito bom essa época então são praias sem desertas você consegue caminhar com muita tranquilidade é e mesmo as os hotéis maiores que tinham estrutura de praia eles mantinham distanciamento entre as cadeiras e uma limpeza constante saia um eles viam com produto tinha hotel utilizando produto hospitalar para fazer limpeza então isso é muito importante assim a gente sentiu como eu falei que a gente chegou na na temporada é um tanto quanto apreensivo digamos assim e no desenrolar da temporada a gente estava super tranquilo no outro dia sempre de máscara tá a gente usava máscara quem acompanha a gente pode dizer ah mas eu vi você gravando sem máscara quando nos hotéis eles não alguns hotéis não exigem nas áreas comuns exceto restaurante áreas fechadas né e a gente também sempre procurava como os hotéis estavam mais vazios no local que estava mais livre a gente ia lá sem máscara respirar um pouquinho de ar puro que afinal de contas foram 120 dias em casa para quem gosta de viajar e estar na estrada é muito é muito difícil mesmo aqui até por a gente da tv sempre fica muito melhor que vocês vejam o nosso rosto que vocês consigam escutar nossa voz sem nenhuma interrupção né sem nenhuma barreira isso é bem melhor mesmo assim questão de vídeo quantos destinos vocês começaram pela rota dos milagres isso exatamente então fizemos milagres porto de pedras japaratinga e maragují todos de ponta a ponta então a gente tentou mostrar estilos de hospedagem diferentes para os diversos públicos que nos acompanha e que acompanha também teve mar então é a gente tentou atender a todo mundo então na rota dos milagres a gente mostrou os perfis em japaratinga outros perfis em maragují assim também então pra pra abranger o maior número de pessoas possíveis em várias realidades e estivemos em pioca também sim já aqui né mas pertinho da gente quando a gente tem essa torta e pescaria ou seja ainda teve aqui esse pedacinho de maceió né mas próximo a maceió porque existem várias tem gente que quer pegar mais horas de carro sim que não né tem gente quer sair aqui de maceió a gente mostrou hotel aqui a 12 quilômetros aqui da e tem vídeo né vamos conferir tá um vídeo que eu tô super ansiosa aí pra ver se resumam um vídeo legal aí pra vocês verem vamos lá então tá com vontade pra chamar você nossa nem precisa de muito colocar aí na tela por favor de que a gente vai fazer um vídeo? oh o a gente vai poder i o A Balsa Voltamos aqui para o nosso áudio O nosso áudio voltou aqui para o pessoal Eles estavam passando ali o rio Manguaba Eles estavam me explicando que é o rio onde você faz a travessia de Balsa Ali entre Porto de Pedras e Jabaratenga E vamos falar de coisa boa Desse negócio de perrengue que a gente passou Perrengue chique Perrengue chique, só bota a gente aí Pessoal, primeiro Quem está na Rota Ecológica e quer fazer uma rota parecida Porque no final do programa eu vou dizer que Vocês vão poder fazer essa rota Saindo da Rota Ecológica Ela é a região de São Miguel dos Milagres Patacho, onde a gente passou Se você vai pela BR normalmente Você roda mais 50km Mas no Pontal de Porto de Pedras Tem a Balsa E você consegue já atravessar e estar no Pontal de Aparatinga Que foram as imagens que a gente mostrou do Rio Manguaba E o perrengue foi que a gente chegou É uma região, gente Quem vai para a Rota Ecológica leve dinheiro De Maceió Se estiver em Maceió, se estiver em Pernambuco Já saca o dinheiro e já vai, Tuneiro Porque assim, tem poucos pontos de saque de dinheiro Normalmente Correios ou Agência da Caixa É só Caixa ou Banco do Brasil E assim, bem restrito E chega a gente na Balsa Vamos perguntar se aceita cartão Não aceitava cartão Nem débito, nem crédito Aí você, meu Deus Não, como faremos? Vou ficar agora aqui com o cargo da Balsa Negociar um equipamento E aí a gente conseguiu numa barra aqui Ela passou, mas ó, era 15 reais A gente acabou pagando 21 Seis reais a mais Seis reais por causa da venda Não, andem com o dinheiro Se precau É importante Moral da história Andem com o dinheiro, tá? Se vocês forem fazer essa viagem aí, por favor Mas a região, de um modo geral, aceita muito cartão Os bares e restaurantes aceitam Mas essa travesseira de Balsa foi engraçada A travesseira de Balsa não, tá? Nossa, cadê dinheiro? Mas aproveite, porque além de você encurtar o percurso O passeio também é lindo Você vai contemplando Olha só, gente, imagens lindas e maravilhosas Vocês já percorreram agora o litoral norte Eu quero saber da próxima etapa aí Qual que é o próximo projeto de vocês Então, o projeto ele se estende ao longo desse ano inteiro Sim A gente só tá adequando a realidade dos decretos Pra retomada Porque a gente, essa temporada Ela foi meio que uma temporada intradutória Um pouco Onde a gente trabalhou hotéis e pousadas Mas a partir da próxima temporada A gente vai começar a mostrar os atrativos Como eles voltaram Atrativos, restaurantes, bares E também hotéis Então, passa a ser uma temporada muito mais completa E aí, nessa temporada A gente vai fazer aí A Grécia, Sertão, Zona da Mata Litoral Sul Vai voltar no litoral norte Mas aí, mostrando muito mais coisa pra vocês É realmente Sou mais Alagoas, né? É mostrar o nosso estado E o nosso estado, ele é lindo Ele é maravilhoso Ele é incrível Ele vai além das praias Sim Que são, sim, o nosso principal cartão postal E vamos Vamos dar licença, né? Poética as praias Porque elas merecem, de fato Mas tem tantas outras coisas Tem muita coisa a ser A região de quilombos tem muita história Tem muita cultura O celeiro das tradições, que é o agreste Ali você tem uma história Tem muita cachoeira que ninguém sabe que tem aqui Sim Então tem muita coisa bacana pra ver Além do sol e mar Como você falou Não que o sol e mar não sejam maravilhosos Mas tem mais Tem muito Tem muito mais, tá? Sim, quer dizer que você falou aí Que vai dar pro pessoal fazer a mesma É O mesmo trajeto Fiquei interessada Eu queria ver pro pessoal Pra colocar na tela o Instagram da gente Porque lá tá a surpresa Ah, e é Lá tá a surpresa Por favor, então Joga aí Sou mais Alagoas Atenção para a opção Coloca aí, por favor, rapidinho Sou mais Alagoas Sou mais Alagoas Pra gente ver qual que foi a surpresa aí Que eles prepararam pra gente É, a gente vai fazer essas temporadas, né Mara? Sim E a gente sempre quer dar Que as pessoas consigam fazer a mesma coisa Porque viajar é bom demais, né? Mostrar e dizer assim, ó Também é possível, né? Que vocês façam É possível Muita gente não viaja dentro do seu próprio estado Eu acho que essa valorização A cultura A cultura, o estado É o que a gente coloca sempre Nas nossas bagagens Muito bem Já tá aí na tela Então sobe lá Tá aí a propaganda Qual que é a imagem? Vamos lá Mais um pouquinho só Vai chegar lá Só mais um pouquinho Vai, vai, vai Vai chegar lá Mas você tava falando aí de viajar Rapidinho Só fazer aqui um adendo Tava até conversando com a Tata, né? Antes de começar o programa Uma amiga minha Tava procurando uma pousada Pra comemorar o aniversário de casamento Gente, vocês não tem noção? Cheio Cheio Isso é muito bom Porque aí como as pessoas Elas já estão viajando pra fora Elas estão aproveitando também Esse momento que a gente tá vivendo Pra ficar aqui Pelo nosso estado E aí é muito legal Quando vocês trazem esse tipo de informação Dizem assim, ó Tá seguro Você pode estar tranquilo, né? Os cuidados estão sendo tomados Isso é muito bom Perfeito Muito bom mesmo Quando a gente terminou a temporada A gente quis contemplar vocês Com essa maravilha que tá aqui Coloca aí na tela, então Pra todo mundo ver Olha aí, ó Já tá aí na tela Sorteio de 15 diárias Basicamente quase todos os hotéis e pousados que a gente passou Vocês vão poder utilizar até 30 de novembro Exceto o feriado Está as regrinhas aí na foto oficial Corre que é até domingo Domingo é sorteio Então vão ter 15 diárias com direito a acompanhante Pra conhecer a costa dos corais Muito bem Então você mais um acompanhante Conhecendo a costa dos corais 15 diárias aí, ó Pra você poder aproveitar Esse é o grande presente do Somais Alagoas Depois dessa super temporada Vou agora fazer um desafio pra vocês Uma palavra pra definir aí essa temporada Tranquilidade Tranquilidade E você, tá? Conforto 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 e tranquilidade Então é possível sim A gente conhecer melhor o nosso estado E eles provaram isso E trouxeram aqui diversas dicas pra gente Eu adorei aqui o nosso bate-papo Como sempre Vocês são maravilhosos Vocês sabem que a gente tem sempre um carinho Ah, eu que tenho um carinho por vocês Por toda a equipe, né? A equipe aqui é... É sensacional 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 Então é isso, tá? Tranquilidade, conforto Particularidade, né? Um atendimento bem mais individualizado aí pra você nesse momento Isso são algum, um pouco, né? Do que é que tá acontecendo nesse novo normal Na parte do turismo Lá pela região norte Então se você quiser viajar, por favor, aproveite E se tiver alguma dúvida, entra aqui em contato, né? E também, Mara E os nossos destaques A gente explora os nossos destaques lá Sim Tem inclusive uma série lá no Destaque de procedimentos Todos os protocolos que a gente gravou Pra que as pessoas se sintam ainda mais seguras E os nossos posts não é só foto Tem muita informação Leiam, por favor Vamos fazer esse apelo E dê um like, like importante Dê um like e leia Obrigada Então é isso Sou mais Alagoas OF OF Sou mais Alagoas OF lá no Instagram Pra você se deliciar com várias imagens lindas Mas também com muita informação bacana aí Sobre essa retomada do turismo aqui no nosso estado Casal, obrigada A gente agradece Sério Muito obrigada Você vai chamar, a gente vem Ah, é maravilhoso Eu gosto assim Se tiver viajando, a gente entra ao meio Tudo certo Sem problema nenhum Obrigada, obrigada Obrigada Vocês são incríveis Você que tá aqui, ó Também ligado com a gente Muito obrigada E pela sua companhia Você também é incrível Você também é sensacional E sem você não existiria bem assim Então muito obrigada pela sua companhia Pela sua presença Amanhã estaremos de volta A partir de nove e meia da manhã Tem mais programa E como sempre, é claro, óbvio Eu conto com você Então já agenda aí, tá? Nove e meia da manhã Liga na TVMA e acompanha a gente Grande beijo Tchau, tchau Até amanhã